E aí, gente, me respondam aí, vocês preferem treinar de manhã, de tarde ou à noite? Mas eu vou botar a caixinha de manhã ou de noite? E aí vocês me respondam. Eu prefiro treinar de manhã, pra mim de manhã é muito melhor, mas respondam. Gente, sério, esse é o melhor momento de tudo, depois do banho, quando eu passo o meu creminho. Eu não malhei e fui tomar banho direto, porque eu fui fazer comida, fui fazer o almoço. Então agora que já tá tudo no forno, eu vim tomar banho. Aí é muito bom. Ai, gente, sério, hoje eu vou gravar com a Ju, vou gravar vários vídeos com ela, vários não, dois vídeos com ela. O Instagram lançou a função Reels e olha só, eu já postei vários aqui, então você que tá aí, clica ali naquela partezinha e vai lá assistir, ó. Gente, tem vários, eu fiz vários, tá bem legal, tá bem engraçado, tá? Deixa o seu like. Algumas pessoas estão falando que não estão conseguindo assistir, porque não tá achando aquela funçãozinha, né, aquele quadradinho. É, atualiza o seu Instagram, vai lá no Apple Store ou no Google Play e atualiza o Instagram. Mas eu vou deixar todos os que eu fiz nos próximos stories, que aí a pessoa tá falando que consegue assistir. Então eu vou deixar o que eu fiz pra vocês assistirem. Tô sentindo muito gamer com esse fone e essa cadeira e esse cenário todo e esse monte de tela na minha frente. Vocês não tão vendo quantas telas tem na minha frente, mas eu vou virar e vou mostrar, peraí. Tô muito gamer, sério, é tela em cima, tela embaixo, tela do lado, é botão, coisa que brilha e pisca aqui, pisca, pisca atrás. Tô muito gamer, galera, aqui. Sério, só falta jogar, porque o... como que chama isso aqui? O setup... é setup? O setup já tá pronto, entendeu? Só falta jogar, vencer a partida aqui. E olha só, gente, já tá com um banner novo aqui no meu canal e, ó, 500 mil inscritos! Pai, 500 mil inscritos, pai! Isso aí! Quanto tempo tu acha que a gente chega em um milhão? Ah, em 15 dias! 15 dias! A galera gosta de você, pô! 15 dias, gente, vocês podem me ajudar aí, ó. 500 mil, já tem muito tempo que eu não posto vídeo, mas eu vou voltar, como eu falei ontem. Então, ó, já tem 3 anos, 3 anos, pai! Sério? Sem postar. Pô, passou muito rápido! Né? E aí, agora, como é que tá o banner? Top demais! Quem me ajudou a fazer foi a... Gente, boa tarde! Hoje, o Instagram lançou o Reels. Ó, o like! O like latindo, porque eu tô indo embora. Aí ele fica latindo, achando que eu vou embora, que eu nunca mais voltar, mas eu vou voltar, like! E o Instagram do seu Reels. Eu já postei dois lá, então vai lá, dá uma olhada. É uma nova ferramenta, muito legal. É, dá pra fazer muita coisa maneira, então eu vou postar várias coisas lá com o tempo. Vai lá, dá uma olhadinha, eu já postei dois. E deixa o seu like. Bom dia, gente! Como hoje é dia de TBT, eu vou postar alguns que minha mãe mandou. Minha mãe tinha alguns guardados, então eu vou mandar... Vou mandar não, né? Vou postar aqui pra vocês verem. Livre estou! Livre estou! Só quem fez um milhão de inscritos no YouTube! Mas já fez mesmo? Deixa eu ver, calma não! Tum, 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 tum. Um milhão de inscritos no YouTube. Não, não estou... Ah, tô... Um milhão de inscritos no YouTube. Vai! Agora, Stephanie, vamos começar com as coisas. Cadê? Mostra lá, pega lá o canal, bota aí, bota aí. Quero mostrar aqui pro pessoal. O que que você vai fazer? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha só, gente. Um milhão de inscritos. Nossa, esse sou eu aqui, quase morrendo na montanha. É, é meu vídeo principal do... Sua cara aqui também. Ah, mas olha a minha cara. A Rafa também. É. Minha mãe tá bem aqui, tá tadinha. Só dá pra ver a perna dela. Verdade, tá lá, tá. E aí, Stephanie, o que que você vai fazer? Fez um milhão. Você tem que fazer uma coisa assim, sinistra. É meu vídeo principal do... Sua cara aqui também. Ah, mas olha a minha cara. A Rafa também. É. Minha mãe tá bem aqui, tá tadinha. Só dá pra ver a perna dela. Verdade, tá lá. E aí, Stephanie, o que que você vai fazer? Fez um milhão. Você tem que fazer uma coisa assim, sinistra. Não sei se vou fazer uma coisa sinistra. Vamos fazer uma coisa especial. Que é mais importante que sinistra, vai. Tá, quero ver. Mas ainda não sei o que é. Calma, estou arquitetando. Tá, explode mais coisas. Mas vai ser nos próximos dias. Não vai ser agora. Vai sair depois. Nisto assim, cabelo grande, eu ficaria bem surfistão. Vai, se esconde, se esconde. Não dá, porque eu vou tacar. E aí, vamos surfar. Eu acho que eu ficaria bem churoso como surfista, assim. Eu acho que você devia deixar crescer. Eu vou deixar crescer. E metade loiro. Metade loiro, né? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, boa tarde. A gente acordou tem um tempo. E a gente tá gravando, né, Rafa? Sim. Olha, veja como você fica com a minha câmera. É, eu ficaria bonito. Aparece o surf. Boa ideia. Gente, tá gravando hoje. Então, a gente vai fazer várias coisas legais. Tem alguém ali, ele vai aparecer. Ele adora. Ele adora uma câmera. Ele adora. Eu adoro uma câmera. Lá que adora. Olha lá. É câmera e maçã. Não pode filmar. Ah, viu? Ele não pode comer maçã. Eu filmo, ele para. Eu tiro o celular dele. Ele late, ó. Vamos ver. Viu? Ó, ó. Olha lá. Olha lá. Eu tô aqui. Fala comigo, cachorrinho. Não vai embora, não. Fala comigo, cachorrinho. Fala comigo, cachorrinho. Fala comigo, pequeno cachorro. Pequeno cão. Fala comigo, pequeno cachorrinho. Like Francisco. Esse é o nome que tu queria dar pra ele? Eu queria chamar ele de Like Francisco. Like Francisco. É só like mesmo, gente. Não é Like Francisco, não. A Rafa tá falando que eu chamo ele de Like Francisco. Eu tô zoando. Like. Like, vem aqui, cachorrinho. Like Francisco. Galera, o vídeo de hoje atrasou um pouquinho, mas já vai sair agora. A gente tá terminando de botar as coisas ali, deixa lá no spoiler. E já vai sair lá no canal. Então é isso. Né, Luiz? É. Atrasou, mas já vai sair. A gente saiu o vídeo novo de Roblox lá no canal. Vocês pediram muito, então eu gravei. Deixa lá seu feedback. Fala se vocês gostam do vídeo desse jogo. Então já vai lá. Eu vou deixar o link aí atrás pra cima pra assistir. Galera, tudo bom? Eu vi lá no Insta da Yasmin que ela fez uma brincadeira que chama Correia Elegante. E eu quero muito fazer com vocês. Vocês deixam uma cantada, né? Essa caixa de perguntas que eu vou botar aqui. Uma cantada, alguma coisa pro crush famoso de vocês. Ou não precisa ser famoso, mas algum crush que de vocês talvez eu conheça. Enfim. Manda aí que eu vou estar repostando os melhores, né? Então aproveitem aí. Esse é o momento de vocês pra declarar pra aquele crush famoso que eu sei que vocês têm. Então volta o story e manda aí o Correia Elegante. Lembrando que no Correia Elegante, manda a cantada e bota o nome de pra quem você quer mandar depois, pô. Bota lá a cantada e bota o arroba da pessoa que você quer mandar, né? Do seu crush famoso. Por favor, pra eu me ativitar pra quem vocês estão mandando. Obrigada. Galera, sobre o Correia Elegante, só vou botar as cantadas, né? O que vocês mandaram amanhã, porque agora está meio tarde, né? Então amanhã todo mundo consegue ver. E aí outras pessoas conseguem mandar também. Mas já quero adiantar um negócio sobre o Correia Elegante. A pessoa que mais tem cantada é o Breno, gente. Meu Deus, tem muita cantada pro Breno. Muita. Tipo assim, muita. Breno, você é muito escutado. Você é a pessoa que tem mais cantada. Tem muita pra você. Muita. Você tá de noite. Estranhão. Gente, essa é uma pergunta. Vou voltar a responder as perguntas de ontem que eu tinha pedido. Essa é uma pergunta que muita gente tá fazendo sobre gameplay. A gente tá pensando em fazer sim. No canal Rafa e Luiz. E também no meu canal também quero fazer. Vou ver se eu faço algumas coisas com a Stephanie também. A pessoa comentou assim, vai ter livre. Na verdade, vai ter live, né? Vai ter live sim. Só que a gente ainda tá tentando solucionar o problema da internet. Pra não dar erro, não dar problema, né? Pra vocês. Porque o grande problema aqui na mansão é a internet. Então a gente tá tentando melhorar isso. Gente, a verdade é que a gente não gostou muito, assim, de Family Fan. Deram ideia também. Halip Fan. É, Kiss Fan. Que é bem divertido. Mas enfim, a gente não gostou muito dessas ideias. A gente prefere colocar o nosso nome porque vocês já conhecem a gente assim, né? Rafa e Luiz. Agora a gente tá postando vídeo todo dia, seis horas. Então todo dia tem vídeo. E quando eu voltar com o meu canal, eu devo postar dois por semana, um por semana. No início vai ser assim. Depois eu vou aumentando, entendeu, gente? E eu vou avisar aqui também quando eu for postar o primeiro vídeo lá no meu canal de novo. Super errada essa flexibilização. As pessoas saindo também. Acho que a gente tem que ter consciência. E tentar ficar em casa pra evitar o contágio. E esse número grande, diário de mortes que ainda tá bem alto. Mais de mil. Tá muito sinistro e as coisas... Mas essa é uma pergunta bem importante. Então, a nossa quarentena ainda tá sendo quarentena. A gente tá na quarentena desde o início de março. Mas muita gente, infelizmente, tá saindo dessa quarentena. Porque algumas coisas estão sendo flexibilizadas. Tipo, abertura de shopping, essas coisas. E as coisas estão reabrindo e as pessoas estão achando que tá tudo normal. Pelo contrário, né? Eu acho que os governantes mesmo que fizeram assim, cada um por si. Você vai, você sai, você se vira, você se dá mal. Então, a nossa escolha agora é tentar... Tá... Tá... Tá...